Fala, pessoal, tudo bem? Vocês sabem que no mercado a gente tem cada vez mais plataformas que realizam entregas para pequenos, médios e grandes e-commerce do Brasil. Algumas empresas, como é o caso das americanas, criaram a própria plataforma para cadastrar entregadores autônomos. Esse é o caso do Americanas Entregas Flash, que é o antigo AmiFlash, que a gente vai falar sobre ele hoje. Nossa, eu não sabia que tinha mudado o nome. O Americanas Entrega Flash é um aplicativo próprio de entregas das americanas. Por sua vez, faz parte do grupo Americanas S.A., que é dono de outras marcas, como o Sumarino e Shoptime. A plataforma surgiu em 2019, na época ainda como Americanas Flash, para reduzir custos e prazos através da terceirização do serviço de entregas. Já o então grupo B2W foi formado em 2006, através da junção dessas empresas que são destaque quando falamos em Marketplace no Brasil. Após essa união, foi formado um Marketplace conjunto, onde ao se cadastrar, o vendedor passa a poder anunciar nos diversos sites do grupo B2W, hoje Americanas S.A. Dessa forma, a lista de produtos que podem ser entregues através do Entrega Flash é bem extensa e diversificada. Motoristas que se cadastram no aplicativo poderão atender as chamadas de entregas de qualquer uma das marcas do grupo Americanas S.A. Esse é mais um exemplo de empresas que fazem parte do movimento de investimento em seus próprios sistemas de entregas, como a Magazine Luiza ou o Mercado Livre, que também estão nesse grupo. A possibilidade de entregar para esse grande grupo atrai muitos motoristas autônomos, até porque, somadas, as marcas recebem mais de 1 bilhão de visitas e contam com mais de 49 milhões de clientes. Ou seja, é uma oportunidade de ter um bom volume de entregas e garantir uma renda a mais. Então, como é que faz o cadastro no Americanas Entrega Flash? Para fazer seu cadastro, é necessário, antes de qualquer coisa, verificar se você preenche todos os requisitos estabelecidos pela plataforma. Ter mais de 19 anos, ser MEI, mesmo que vai entregar de bicicleta ou a pé, ter carteira profissional definitiva de habilitação para carros e motos, ter o EAR, a observação de que você exerce, atividade remunerada na sua carteira de motorista, e utilizar um veículo com licenciamento válido. Estando de acordo com os requisitos, você já pode instalar o aplicativo, disponível apenas para os celulares Android 5.0 na Play Store. Com o aplicativo instalado, o entregador deve abrir o app e clicar em Seja um Entregador. Então, primeiramente, o entregador deve preencher um formulário inicial, como nome completo, CPF, e-mail e número de celular. Após uma breve confirmação do número de telefone, através de uma mensagem SMS, o entregador pode criar a senha da conta. No processo, vai ser necessário apresentar documentos, como, por exemplo, o cadastro MEI. Depois, o entregador vai assinar os termos de uso e partir para finalizar o processo de cadastro. A empresa afirma que realiza a verificação de segurança em apenas alguns minutos. Após o cadastro ser aprovado, você vai receber um e-mail de confirmação. E pronto, a partir desse momento, você pode usar o aplicativo Americanas Entrega Flash para fazer as entregas. É sempre importante ressaltar que o entregador cadastrado não se torna um funcionário das americanas, mas sim um profissional autônomo. E como é que funcionam as entregas nessa plataforma? Os entregadores são chamados via aplicativo para fazer as entregas das lojas americanas, Shoptime e Submarino, podendo ser de bicicleta, moto ou carro. Ao receber uma solicitação, vai aparecer na tela do entregador o preço pelo serviço, a quilometragem e o bairro onde vai acontecer a coleta e a entrega do produto. Basta o entregador aceitar ou não. No caso de aceite, o entregador vai até o local e, antes de chegar, deve sinalizar pelo próprio app que chegou no local da retirada. A empresa afirma que é importante que essa sinalização seja feita ou o serviço pode ser redistribuído para um outro entregador. Ao chegar na loja, ele deve apresentar o RG ou CNH e informar o código da retirada. Caso haja mais de um pedido, o app calcula automaticamente uma rota para a entrega, mas não é obrigatório que ela seja seguida. Com os produtos em mãos, o entregador vai até o cliente, realiza a entrega colhendo os seguintes dados, nome completo, CPF e assinatura igual à do RG. Também é possível optar por uma foto do cliente como comprovante na hora da entrega. Caso o entregador não consiga realizar o serviço, ele pode reportar direto no aplicativo, informando se o cliente estava ausente, se a loja estava fechada, se o cliente recusou a entrega ou até mesmo se o endereço não foi localizado. Nesse caso, o entregador devolve o produto na loja em que ela foi coletada. Por ser um aplicativo de entregas rápidas, o serviço prioriza que os entregadores estejam perto do local da retirada. Não à toa, ao aceitar um pedido, o entregador tem um tempo máximo para chegar até o ponto de distribuição. Por isso, para tornar a logística mais eficiente, ao mesmo tempo que atrai os entregadores com oportunidade de ganhos, o Entregas Flash conta com a funcionalidade Chama Flash. O recurso nada mais é do que um indicador em mapa das áreas com a maior demanda de entregas. Assim, o profissional pode se planejar e se posicionar para realizar mais entregas, além, é claro, de ficar ciente do fluxo de cada local. A empresa não divulga uma tabela com os preços das suas tarifas, mas o valor a ser recebido varia de acordo com o desempenho, ou seja, depende da quantidade de entregas feitas. Vale ressaltar que o aplicativo pode solicitar entregas de segunda a sexta, das 9 às 19 horas, e sábado e domingo, das 9 às 16 horas. A quantia recebida por corridas corresponde a um preço proporcional ao valor cobrado no frete da entrega do cliente. O pagamento é feito de 2 em 2 dias, através da AME Digital, que é a conta gratuita das americanas SA, mas pode ser realizada a transferência para o banco cadastrado pelo entregador. Para não pagar taxas, o entregador precisa habilitar a opção Vender com o AME, direto no app da conta. Em que lugares esse serviço atua? O serviço está disponível em mais de 400 cidades ao redor do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Campinas e Salvador. Atualmente, o aplicativo Americanas Entrega Flash atuou com 8 categorias de entregas. O Entrega Full, onde a Americanas fica responsável por todo o processo logístico, desde o armazenamento até a distribuição. A Entrega Padrão, a Entrega Direct, que é um serviço de frete sob medida para cada modelo de negócio. A Entrega Flash, que envia os produtos em até 3 horas. A Entrega Internacional, distribuindo produtos que vêm do exterior para cá. Entregas em agência, onde lojas das americanas funcionam como ponto de coleta de pedidos. E Entregas no Locker, que são aqueles armários inteligentes que ficam espalhados em alguns locais das cidades. Ah, e também tem a categoria Entrega na Loja, que é uma solução de entrega para tornar lojas do Brasil inteiro pontos de retiradas das americanas. O Entregador, é claro, é a engrenagem que faz todo esse processo funcionar. Bem, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.